Olá, consultores! Esse é o nosso meio-dia e consultoria. Essa é a nossa segunda temporada do meio-dia e consultoria e hoje estamos falando sobre higiene pessoal do manipulador de alimentos. É um prazer poder me encontrar com você nesse horário de almoço, pra gente almoçar juntos e falarmos de consultoria. Hoje, falando de manipuladores, que é um assunto que a gente não falou por aqui ainda, mais que tem a ver com boas práticas, tem a ver com os POPs, tem a ver com o manual, tem a ver com toda a legislação, tem a ver com toda a implantação de boas práticas, que foi o que a gente falou ontem, tá? Então, se você não viu essas aulas, desses temas que eu acabei de falar, estão todas salvas no meu IGTV, tá? Então, depois você dá uma olhadinha no IGTV, que já tem várias aulas disponíveis pra vocês lá. E nessa segunda temporada do meio-dia e consultoria, a gente já falou sobre esse assunto, tá? Eu tô aqui com a minha lista de aulas, deixa eu só abrir pra eu falar com vocês os temas que a gente já falou por aqui, ó. Já falamos quem pode atuar como consultor, quais leis eu tenho que estudar, quais formas de atuação do consultor, o que é RDC-216G sobre as boas práticas, o que são os POPs, o que é o manual, como fazer relatório de visitas, já falamos aqui sobre isso também. As etapas da implantação de boas práticas e hoje falando sobre os manipuladores. Boa tarde a todos! Samila, Nutri, Leuânia, eu acho que é isso, Leuânia, Évila, Yasmin, Roberta, Minha Chará, Mayara tá aqui, Amanda, outra Mayara, Patrícia, Keila, Magno, quem mais? Mari Gomes, Priscila, Elaine, Tânia, Ana, Estefânia, Ellen, Silvone, tudo bem com vocês, gente? É um prazer poder me encontrar com vocês aqui, tá? Mari, Estela... Vamos falar de higiene pessoal dos manipuladores? É um assunto super importante. Primeiro a gente tem que entender que manipulador de alimentos é o protagonista dentro de uma cozinha, né? Ele é a peça-chave, é o que faz uma cozinha funcionar. O manipulador é quem realiza as operações, quem tem contato direto com os alimentos. Então nós temos que ter um cuidado e uma atenção muito especial com essa equipe, tá? Como consultores somos nós que vamos capacitar essa equipe, direcionar essa equipe, orientar essa equipe e capacitar a liderança pra continuar orientando, direcionando e instruindo essa equipe, tá? Nós como consultores não estamos ali todos os dias, então é super importante que a liderança do estabelecimento saiba direcionar essa equipe, corrigir essa equipe quando houver falhas que possam comprometer aí a qualidade e a segurança dos alimentos, tá? Além de serem os protagonistas do processo, realmente serem as pessoas que fazem a cozinha funcionar, os manipuladores de alimentos também são o principal veículo de contaminação dos alimentos, justamente por isso, porque são eles que têm contato direto, né? Então nós precisamos cuidar da sua higiene pessoal, cuidar da sua saúde, da sua capacitação pra que essa equipe tenha responsabilidade, tenha consciência em tudo que eles fazem, eles saibam o que eles estão fazendo, como isso deve ser feito, por que que deve ser feito dessa maneira e saibam as consequências de erros que eles possam cometer. Isso vem tudo da capacitação dessa equipe, tá? Então somos nós que vamos trazer esse conhecimento. É muito comum que você chegue num restaurante, numa lanchonete, numa padaria e nunca ninguém tem ouvido falar de boas práticas, desde a equipe até a liderança, donos, gerentes. Então somos nós que vamos trazer essa informação. E somos nós os profissionais responsáveis por isso. Por quê? Porque somos nós que aprendemos isso na faculdade, nós somos capacitados em relação a isso, né? Não é um dentista, não é um médico, não é um psicólogo, são os profissionais da área de alimentos, né? Nutricionistas, engenheiros, tecnólogos, cientistas, veterinários. Somos nós que recebemos essa informação. Então nós somos os profissionais que temos essa bagagem, esse conhecimento que temos que dividir com essa equipe pra garantir a segurança dos alimentos. Então nós temos uma responsabilidade muito grande também, né? Porque somos nós que temos esse conhecimento, nós que somos responsáveis por levar essa informação até as cozinhas, nós temos que estar ali realmente capacitar essas pessoas, né? Quando a gente fala em alimento, gente, a gente não pode errar, né? A gente não tem uma segunda chance quando a gente prepara um alimento. Por quê? Porque ou ele vai seguro pro consumidor ou ele vai contaminado. E depois que o consumidor ingeriu esse alimento e se estava contaminado, ele teve algum sintoma, não tem mais o que a gente possa fazer, né? A gente tem que assumir essa responsabilidade em relação aos danos que isso possa causar nesse consumidor. Então é algo muito sério. Nós precisamos acertar sempre, não podemos dar margem pra eles. Além de o manipulador ser a principal via de contaminação dos alimentos, é através dele que a contaminação cruzada acontece, que é a principal forma de contaminação dos alimentos. O que é contaminação cruzada, Mayara? A gente pode depois fazer uma aula só sobre esse assunto aqui. Mas só explicando de uma forma bem simples e objetiva, contaminação cruzada é o tipo de contaminação que precisa ter cruzamentos de ações, vamos dizer assim, pra que elas aconteçam. Então, por exemplo, o manipulador ele troca o lixo, não higieniza as mãos e toca no alimento. Ele usa uma faca pra cortar um frango cru e a mesma faca pra cortar o frango pronto. Então os contaminantes do frango cru passam pro frango pronto. Ele espirra nas mãos, ele não higieniza as mãos e toca no alimento. A gente tá fazendo cruzamentos de contaminações. E sem a ação do manipulador, a contaminação cruzada não aconteceria. Porque, por exemplo, o alimento não tocaria no lixo sozinho. Então, essa consciência, essa responsabilidade precisa fazer parte da capacitação das equipes. Eles precisam ser ensinados, orientados e cobrados em relação a isso, a esses cuidados. Então, somos nós, consultores de alimentos ou RTs, que vamos levar esse conhecimento, essa informação, essa consciência pra essa equipe. O que é a legislação disso sobre higiene pessoal dos manipuladores de alimentos? E aqui eu vou me basear na RDC 216, tá? Porque a gente tem aqui profissionais de todo o Brasil. E é claro que não seria justo eu focar numa legislação regional. Então, nós vamos focar aqui na RDC 216. Ela fala sobre os usos dos uniformes, que eles devem fazer trocas diárias. Os uniformes devem estar sempre limpos e serem utilizados somente nas dependências internas do estabelecimento. Ou seja, o manipulador não pode vir da casa dele já uniformizado, entrar na cozinha com uma roupa que ele andou na rua, que ele sentou no ônibus ou no próprio carro dele, enfim. Que ele mexeu com o cachorro, que ele passou um caminhão do lado dele, enfim. Essa contaminação da rua não pode entrar dentro da cozinha. Então, ele tem que ir com uma roupa normal e lá no estabelecimento ele troca de roupa. E esse uniforme ele usa só dentro da cozinha, tá? Outra questão importante é sobre os adornos, né? Os manipuladores não podem utilizar adornos porque adornos são formas de contaminação também, né? Então, brinco. O brinco, gente, ele não é só um contaminante porque ele pode cair no alimento. Ele possui contaminação nele mesmo, né? Uma aliança. Pensa, eu uso essa aliança o dia inteiro, eu não tiro aliança pra nada. Então, eu tomo banho com ela, eu faço comida com ela, eu mexo no cachorro com ela. Eu vou no banheiro e me limpo com ela na minha mão. Então, ela é um objeto que tem muitos contaminantes. Assim como objetos pessoais, né? Celular, carteira, chave de casa, tudo isso não pode entrar dentro de uma cozinha. Então, tudo que pode ser um tipo de contaminante tem que ser deixado do lado de fora. Então, meus acessórios, né? Meus brincos, minhas pulseiras, meus colares, tudo fica pra fora. É importante também lembrar que o manipulador não pode entrar com o cabelo solto na cozinha. Ele não pode usar maquiagem, não pode usar barba, não pode usar unhas compridas com esmaltes. Então, são todos os cuidados que a gente ensina pra equipe pra minimizar riscos de contaminação. Na cozinha, a gente sempre vai focar na minimização de riscos de contaminação. A gente nunca vai conseguir eliminar todos os riscos. Mas, a gente consegue minimizar esses riscos o máximo possível, tá? E as minhas cílias desses alongamentos entram. O que acha sobre as minhas? Eu não indicaria que colaboradores e nem consultores utilizassem, tá? Esses cílios. Por quê? Porque, querendo ou não, nossos cílios, que já é, nasce da gente. E ele tá bem grudadinho ali no nosso olho. Ele cai com facilidade. Uns cílios colados tem muito mais chance de cair, né? Mas, é claro que a vigilância local é que vai orientar essa equipe, esse consultor em relação a isso. Até porque, na legislação RDC16, não tem nada sobre isso que proíba os cílios. Por quê? Porque é uma legislação antiga. Então, a gente precisa verificar com a vigilância o que ela cobre em relação a isso hoje, né? Que existem essas coisas novas que as pessoas estão usando, né? Unhas mais longas, os cílios, né? E tanta coisa que as pessoas colocam. Então, como são coisas novas que a legislação não diz nada, a gente precisa verificar com a visa local, tá? Mas, eu não aconselho porque, sim, ele pode cair com muita facilidade e ter contato com o alimento. E é muito desagradável pra um cliente comer um doce, comer uma sopa, comer um prato de comida e ter auxílio de alguém, né? Ninguém gostaria disso. Então, a gente se colocar no lugar do outro também, né? É importante a gente lembrar também dos cuidados com a saúde do colaborador. O aluno tem que estar com os exames dele em dia, ele precisa fazer esses exames de tempos em tempos, né? Pra que a gente ateste que ele está apto pra manipular os alimentos. E se ele tiver qualquer lesão ou sintoma de enfermidade, ele precisa ser encaminhado por um médico pra, se necessário, fazer um tratamento. Se necessário, ser afastado. Caso não seja necessário, ser afastado. A gente muda ele de função nesse período, pra que ele não tenha contato direto com o alimento e ele possa contaminar esse alimento. A gente também orienta o colaborador a não falar, não cantar, não tossir, não fumar, não assoviar durante a manipulação dos alimentos. É uma forma também de proteger o alimento. Então, a RTC 216, ela é uma legislação que traz todos esses direcionamentos que eu estou citando aqui. Tá? É importante que você conheça essa legislação com profundidade, se capacite em relação a ela. pra que você saiba interpretar essa legislação e implementar o que ela exige nos estabelecimentos dos seus clientes, tá? É importante, gente, que você tenha segurança na hora de aplicar essa legislação. Por quê? Porque você tem que examinar o estabelecimento do seu cliente, identificar essas falhas e saber o que a legislação diz pra correção disso. Então, ter segurança na hora de identificar e corrigir é muito importante. Quem não conhece a legislação com profundidade vai sentir dificuldade nesse sentido. Então, é essencial que você conheça a legislação com profundidade, saiba interpretar e implementar. Se você tem dúvidas sobre isso, aqui no Consulador de Alimentos, nós temos o curso RDC 216, que é um curso online, onde eu faço uma análise completa da legislação com você. E nesse curso, a gente faz uma análise de parágrafo por parágrafo da legislação de ou dois exemplos e te explica como que você interpreta e como que você aplica no estabelecimento do seu cliente, tá? Então, se você quiser conhecer esse curso online que vai te capacitar em relação a essa legislação, me chama no direct depois, tá? É um curso online com certificado e que vai te trazer essa bagagem, essa experiência, essa segurança pra você aplicar o que a legislação exige nos seus clientes, tá? A RDC é a base do seu trabalho, sem você conhecer essa legislação e ter segurança sobre ela, você dificilmente vai fazer uma boa consultoria de implantação de boas práticas, que é o grande foco de muitos consultores. Infelizmente, gente, na faculdade a gente não aprende essas legislações com tanta profundidade. Então, se você quer sair da sua formação, ou se você tá buscando a consultoria como uma opção, uma forma de atuação, eu preciso te dizer que você precisa se capacitar nessa área, precisa estudar sobre consultoria, precisa estudar sobre legislações, precisa, né? Aliás, gente, na verdade, tudo que a gente faz após a faculdade, a gente precisa se capacitar ainda mais, né? A faculdade realmente é uma base, mas ela não nos dá todos os conhecimentos, estratégias, visão e prática do que a gente quer fazer pós-faculdade. Seja você que vai pra uma indústria, que vai pra um laboratório, que vai pra uma clínica, que vai pra um hospital, você tem que continuar se capacitando. E com a consultoria não é diferente, né? A gente tem que continuar estudando, continuar se capacitando, continuar investindo na nossa carreira. E quando eu falo em investimento, é realmente isso. Investimento é quando a gente tem um retorno daquele dinheiro que a gente colocou ali, né? Então, se eu paguei por um curso, ele vai me dar o conhecimento que eu preciso pra fazer esse serviço e receber por ele e receber isso de volta, né? E muito mais vezes de volta. Então, investimento é isso. Você tem retorno dele com o seu trabalho. Você recebe pra realizar esse serviço. Então, se você sabe implantar as boas práticas, os investimentos que você fez na sua carreira num curso, você vai colher com todos os clientes que você for fechando depois. Mas se você não sabe fazer, você não vai ter esse retorno, porque você não vai conseguir realizar esse serviço. Então, investir na carreira é sempre bom, porque a gente sempre vai ter retorno, tá? Então, a legislação é muito clara em relação ao que o manipulador pode e o que ele não pode fazer. Estudando a legislação, eu consigo entender, né, essas exigências e consigo, dentro do meu processo de consultorio, identificar onde os manipuladores estão acertando, onde estão errando e o que eu preciso corrigir, certo? Tchau, tchau! Tchau, tchau!